Daí o pochino já foi, já foi minha irmã Virtual Records, musica e senhora Mamãe, pra levar o ganho Minha filha casar com homem que tem dinheiro Minho da rua com lani, da loguile mamãe Eu não quero casar com homem que tem garantir A boca não fala nada que me manda soé Tu vai dizer que o casado é o que eu estou Mas porque quero o olu, é o pior de tudo Eu disse na terra torre mamãe Não me amarei, não me amarei Ah por que eu não me amarei Minha filha mamãe, tu é o que eu sou Eu não quero casar com nós Enei a go na zororo Nyanda e o mama e Somelo ilidane Muro pano divaile e nyo Agave nyaka motare Se padua na mio na matio Vata kluva kamane Tipo tam se mshungwe Mama e se yo menandese Se padua na mio na matio Vata kluva kamane Tipo tam se mshungwe mama Esi yo menandese Mio dilema Mio dilema Mio dilema Na machete loa e Mio dilema na e Mio dilema Mio dilema na e Na e lupo ya e nina shamboko Nyanda e o mama e Tukwiti ili soforo Muro pano divaile e nyo Enei a go na zororo Nyanda e o mama e Somelo ilidi dadi Muro pano divaile e nyo Agave nyaka motare Yuna Mio dilema e nyo 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 Enei a go na zororo Nyanda e o mama e nyo Mio dilema e nyo Mua bano divaileu, agave ya kamota Nyanda eyo mamae, topi dhiri soporu Mua bano divaileu, ime ya go na zoro Nyanda eyo mamae, somelo hiriga Mua bano divaileu, agave ya kamota Nyanda eyo mamae, topi dhiri soporu Mua bano divaileu, ime ya go na zoro Nyanda eyo mamae, somelo hiriga Mua bano divaileu, agave ya kamota Nyanda eyo Músicaesambiciadas.com, o encontro de gerações